Hoje tem farra Atenção Camaçari, beijo Esse é o nosso mais novo sucesso Hoje tem farra Avisa os brother aí que hoje tem farra A gente se encontra no fim da aula Lá no posto pra beber e zoar O legal soltar, alunos fazem paredão E a mulher ali até o chão Hoje o bicho vai pegar O bicho e o bicho e o bicho e o bicho A farra não vai faltar Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca O bicho e o bicho é um compromisso Não quero saber de nada Procurar essa cana praia com a mulher Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero beijar na boca Eu quero é curtir Não quero saber de nada Procurar essa cana Lanchar com a mulherada Um abraço a nosso amigo Adriano Reis Avisa os brother aí que hoje tem farra A gente se encontra no fim da aula Lá no posto pra beber e zoar O legal soltar, alunos fazem paredão E a mulher ali até o chão Hoje o bicho vai pegar O bicho e 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 o Eu quero é curtir Não quero saber de nada Procurar essa canela enchar com a mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Eu quero é curtir Não quero saber de nada Procurar essa canela enchar com a mulherada É sucesso! Silvão Moçales, um cantor apaixonado O melhor Sucesso! Nossa mamãe! Sucesso nosso mais novo CD, né? Aguardem! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Deixa eu mandar um abraço aqui pra Cida Que trabalha com... é da equipe É quem comanda tudo aí com a Alapérez E não é nada na Pituba, viu Celisa? Colégio Ômega, fica em Estela Mares É Estela Mares E outra, tem mais outra Amanhã tem participação de Xande no show, viu? Xande vai tá lá no show também Então vá agora Compre sua lata de leite em pó Compre sua lata de mucilom E vá ver, rapá, Calapérez e Xande Showzaço E vai fazer sua boa ação, né? Que toda renda vai ser em prol aí dessa causa aí Social, né? Pras pessoas que mais necessitam Vamos fazer essa ação social bacana demais Agora olha só, velho Deixa eu falar aqui uma coisa